No fim da fila, o jeito é ter bom humor e aguardar para cumprir a obrigação de eleitor. Não tem como escapar. Dezenas de pessoas na porta do cartório eleitoral de Cubatão, todos para a biometria. Dona Maria do Socorro chegou às 10 da manhã. Assim que abriu, foi uma das primeiras a ser atendida. Cadastrou as digitais, tirou foto e em 5 minutos estava com o título novo. Tá tudo certo agora? Nota 10, é pouco. Agora é só votar? Só votar, se Deus quiser. Enquanto eu tiver perna de saúde, eu volto. E mais fácil agora, né? É só colocar o dedo? Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Cubatão, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe são os quatro municípios da Baixada onde é obrigatório realizar o cadastramento biométrico. Aqui em Cubatão, 40% dos eleitores ainda não fizeram. É a cidade com o maior número de eleitores que ainda precisam realizar a biometria. Em Peruíbe, 33% dos eleitores ainda não cadastraram a biometria. Em Itanhaém, pouco mais de 30%. E em Mongaguá, o índice é 29%. O chefe do cartório de Cubatão ressalta que o cadastramento termina em 19 de dezembro e quem não se cadastrar não vai poder votar, além de ter restrições. Pode ter problema com o CPF, problema de inscrição em concurso público, inscrição não, tomar posse em cargo público, empréstimo bancário em bancos públicos, passaporte, problema com a receita, recebente algum benefício, pode dar alguns problemas.